A ideia é bater um papo sobre data analytics, sobre a geração de valor com a mineração de dados. Data analytics é um termo bastante amplo, é um termo guarda-chuva, que abriga diversos outros termos, conceitos e tecnologias, e eu vou trazer um pouco da minha visão sobre o assunto, também dei uma estudada sobre algumas outras coisas que eu queria adicionar na apresentação, acho que vai ficar bastante interessante. Então, vamos lá, rapidamente só falar quem é a Alpsers, que é a empresa que está organizando essa série de eventos. A Alpsers é uma empresa que está há 20 anos no mercado, ela atua na monitoração de dados em tempo real, ou dados consolidados. A gente tem mais de 500 mil indicadores monitorados em clientes de grande porte, alguns dos nossos clientes estão aí na tela. A gente realiza projetos focados em monitoração de infraestrutura e monitoração de indicadores de negócio. Então, a gente pega tanto aquela parte mais de TI, de infraestrutura, como a parte de negócio. A gente cria dashboard, visões de negócios para os nossos clientes, a gente trabalha com gestão à vista, de ter os indicadores em tempo real ou consolidados nas telas para os decisores tomarem decisões. Então, é um pouco do nosso trabalho. Então, ele tem a ver com esse tema e eu vou abordar ele aqui. Bom, meu nome é Pedro Gomes, Pedro César Tabalde Gomes, caso alguém queira adicionar no LinkedIn. Eu atuo na Open Services há oito anos, eu sou gerente de marketing da Open Services. E eu tenho bastante interesse sobre temas relacionados à tecnologia, principalmente a parte de visualização de dados, machine learning, data science, é um assunto que eu me interesso bastante, costumo pesquisar. Eu também escrevo para o blog da Open Services sobre assuntos relacionados à tecnologia. E a gente procura sempre trazer bastante conteúdo para se comunicar com o nosso público, que é o público da área de tecnologia e também da área de negócios. Então, é essa a ideia. Vamos lá. Então, quais são os tópicos que a gente vai abordar hoje? Então, o que é data analytics? Falar um pouco sobre o conceito, a origem do termo, um pouco sobre o contexto tecnológico em que ele se insere, um pouco sobre mineração de dados, ferramentas e alguns exemplos reais. Alguns exemplos que eu encontrei, outros exemplos que a gente desenvolveu ao longo dos anos aqui na Open Services. A imagem ao lado é bem representativa, a capa do Economist, comentando que o recurso mais valioso do mundo hoje são os dados. Então, o petróleo deixou de ser o recurso mais valioso, considerado, e passa a ser os dados. Mas as maiores empresas de tecnologia hoje têm os dados como seus principais ativos. Mesmo empresas que vendem um produto final, que fazem um serviço por trás, têm os dados como o seu principal ativo. Então, vamos lá. O que é data analytics? Eu peguei um conceito aqui, de um site que fala sobre investimentos e tecnologia, e eu achei bastante interessante. Acho que ele representa bem o que é o data analytics. Então, seria a ciência de analisar dados brutos para tirar conclusões acerca dessas informações. Essas técnicas e processos de análise de dados são automatizados em processos e algoritmos que trabalham com dados brutos para consumo humano. Então, a ideia aqui é pegar aqueles dados brutos, aqueles dados que talvez individualmente não façam sentido, mas que, após serem processados, tratados, eles começam a fazer sentido para tomar algum tipo de decisão, uma decisão de negócio, uma decisão para melhorar a operação. Então, essas técnicas de análise de dados podem revelar tendências e métricas que, de outra forma, seriam perdidas nessas grandes massas de dados. A gente costuma ver aquela imagem bem representativa do iceberg, que o que as pessoas veem é uma pequena parte dos dados e a maior parte está submersa embaixo da água. Isso faz total sentido, porque dados brutos em si, dados não tratados, eles, muitas vezes, não querem dizer muita coisa, né? E após um tratamento, um processamento, uma atividade de mineração de dados, que envolve ali, está dentro do contexto do data analytics, e após isso, também tem a parte de visualização, os decisores conseguem entender esse dado que virou a informação para conseguir tomar alguma decisão, implementar algum tipo de melhoria. Essas informações podem ser utilizadas tanto para otimizar processos, como para aumentar a eficiência geral do negócio, do sistema em si. Então, é interessante falar aqui que ele trata o conceito de data analytics como uma ciência, e ciência nada mais é que um conjunto de métodos e processos, né? E hoje já se vê o trabalho de método científico dentro desse tipo de análise de dados, né? Então, é interessante a gente entender que esse processo está ficando cada vez mais profissional, cada vez mais científico, tem aplicação de método científico hoje em dia, através dos cientistas de dados, por exemplo, para trabalhar esse dado e as empresas, ou pessoas, instituições, governos, tirarem o maior proveito possível desse dado bruto que virou informação. Então, aqui, trazendo um pouco da origem do termo, encontrei uma história bastante interessante, que é da Florence Nightingale, que ela era ajudante de médicos, precursora da profissão de enfermagem, e ela foi pioneira na utilização de métodos estatísticos para representação visual e gerar relatórios médicos ao governo inglês. Isso ocorreu durante a Guerra da Cremeia, não o conflito da Cremeia que ocorre agora, entre ali a Ucrânia e Rússia, mas a Guerra da Cremeia que teve a participação do Império Britânico. Então, o que ela fez? Ela começou a levantar os dados de mortes nos hospitais militares durante a guerra. Então, ela começou a levantar e descobriu que existiam algumas causas. Ela levantou todas as causas das mortes, só que algumas eram tão diversas que ela acabou agrupando em mortes por causas diversas. A outra categoria que ela definiu foi mortes por ferimentos em batalhas, e também ela identificou mortes por infecções hospitalares como representativo. Ela também criou aqui uma representação de um diagrama que ficou conhecido como a Rosa de Florence, que representava, dentro desse contexto das principais mortes, era uma representação visual de quais eram, onde é que estava o real problema aqui, onde é que poderia ser trabalhado para evitar mais mortes. E daí ela descobriu que as mortes por infecções hospitalares eram a principal causa de morte. Então, vocês podem ver aqui, mortes por causas diversas está em vermelho, em preto está mortes por ferimentos em batalha, e em azul está mortes por infecções hospitalares ou doenças relacionadas a essas infecções. Naquela época, não existia uma preocupação tão grande, principalmente dentro dos hospitais, com a questão sanitária, com a questão higiênica, lavar as mãos, coisas que são muito óbvias hoje para evitar bactérias e evitar infecções. Naquela época, não existia um cuidado tão grande, mesmo por parte dos médicos. Então, a partir desse levantamento de dados, teve uma grande mudança sanitária na questão dos hospitais que, no final das contas, evita muitas mortes. Até hoje, a questão da infecção hospitalar é um grande problema, mesmo com os cuidados que a gente tem hoje. Imagina naquela época que não se tinha cuidados, nem mesmo os cuidados mais básicos. Então, foi uma origem do termo data analytics ali, ainda não era usado esse termo, mas de um primeiro tratamento de dados para melhorar alguma situação que eu encontrei, achei bastante interessante trazer para vocês. Bom, vamos lá. Então, qual é o contexto tecnológico que a gente tem hoje? Então, hoje a gente vive o contexto aqui do big data, o grande volume de informações, e isso faz toda a diferença na questão do data analytics e da valorização desse conceito dentro das empresas. A gente tem a mineração de dados, que é o tratamento dos dados para virarem informação. A gente tem a questão do processamento, que hoje a gente tem uma capacidade computacional muito superior e que tem crescido significativamente ao longo dos anos. Historicamente, ela tem dobrado, acho que é a cada dois anos e meio, se eu não me engano. Tem até a lei de Moore ali, que fala que a capacidade de processamento dobra a cada X anos. Eu acho que são dois anos e meio. E isso ocorreu por muitos anos, muitas décadas. Então, só que no contexto atual, a gente tem uma capacidade de processamento que comporta processar um volume de dados absurdo e nos permite fazer análises e fazer previsões de uma forma que a gente não conseguia fazer antes, inclusive, fazer tudo isso em tempo real. A gente também tem a questão do machine learning, que tem crescido bastante e que agora, com essa capacidade de processamento computacional, um grande volume de dados, principalmente disponibilizado a partir da internet, que permite um crescimento exponencial dos dados e esse trabalho de mineração, então a gente consegue executar algoritmos de machine learning que permitem trazer melhorias para os negócios através de previsões que nada mais são do que cálculos matemáticos, cálculos de distância que permitem encontrar padrões, encontrar outliers, desvios em cima dos dados que as empresas possuem. Eu trouxe também aqui o crescimento do termo data analytics no Google Trends. O Google Trends é uma ferramenta disponibilizada pelo Google que permite fazer análises sobre tendências baseadas nas buscas que ocorrem no Google. Então, quando as pessoas digitam lá data analytics, big data, o Google está armazenando essas informações, está processando e elas são disponibilizadas com gráficos de tendência dentro desse site do Google aí, que é o Google Trends. A gente vê aqui, aqui eu tenho dados desde 2004, mais ou menos, né? Então, desde 2004, a gente tem um crescimento muito leve até 2009 e lá por 2010, a gente tem a explosão do termo e tem um crescimento bastante acelerado aqui. A gente pode perceber que aqui, ele não tem dados anteriores a 2004, mas a gente pode perceber que aqui, ele tem um ensaio de uma queda aqui. Eu vou explicar para vocês a minha opinião sobre o porquê que eu acho que ocorreu uma queda e que esse termo era até, talvez, um pouco mais difundido anteriormente. Esse aqui, eu fiz o filtro por mundo, tá? Então, não fiz o filtro por Brasil. Talvez, se eu fizesse o filtro por Brasil, o termo ia ter um crescimento posterior a 2010, talvez, mas é interessante notar que é um termo que está em alta, até porque é um termo que abarca diversos outros termos, né? Por exemplo, BI. BI está dentro da questão de data analytics. Se tu acessar a área de data analytics da Microsoft, por exemplo, tu cai na ferramenta de BI deles, que é o Power BI, por exemplo. Fiz algumas pesquisas, a IBM também tem uma área bem interessante ali de data analytics, mas cada empresa tem soluções diferentes para o data analytics, mas o data analytics não é necessariamente só BI. BI está dentro desse contexto de data analytics, assim como ferramentas de mineração de dados, ferramentas para machine learning. Então, o data analytics, ele comporta diversos outros termos. O BI, com certeza, ou outras ferramentas de divisão de dados, não necessariamente o BI, que geram gráficos, eles estão dentro do data analytics, mas não necessariamente é só isso. Então, vou falar um pouco sobre o Gartner Hype Cycle para explicar um pouco sobre o porquê que eu acho que teve aquela queda ali em cima do termo no início, um pouco antes de 2004. Então, o Gartner, ele tem uma representação gráfica para, é uma metodologia que eles utilizam para representar a evolução da tecnologia ao longo do tempo, desde o início, desde a sua, do gatilho da inovação, que é o descobrimento dessa nova tecnologia, a implementação dessa inovação, nesse momento 1 aqui. a gente tem um pico de expectativas infladas, que é conforme essa tecnologia vai ganhando mídia de massa, vai ganhando hype, vai tendo early adopters, ela tem um pico de expectativas. E depois ela entra no abismo da desilusão, que é um momento em que, eu vou explicar nos próximos slides ali exatamente o que é cada um deles. Depois a gente tem aqui uma inclinação, uma tradução literal seria uma inclinação da iluminação, do encantamento. E depois a gente tem o platô da produtividade. Eu vou explicar cada um deles no slide seguinte. Então, vamos lá. Nesse início aqui, a gente tem o gatilho da tecnologia, que a gente tem a pesquisa e desenvolvimento, a gente tem empresas, startups, de primeiro round de venture capital funding. A gente tem a primeira geração de produtos, em que suas características são alto preço, muitas customizações necessárias, até porque o produto ainda está em desenvolvimento, ainda está tentando gerar valores para o seu público-alvo. A gente tem a adoção dos primeiros adotantes, os early adopters, que eles começam a investigar a solução. A gente tem o início do hype, que é quando a mídia de massa começa a falar dessa nova tecnologia, dessa nova solução, por exemplo. A gente tem uma proliferação de fornecedores e a gente tem atividades além, uma expectativa superior à capacidade de entrega, porque a gente está ainda na primeira geração de produtos. A gente ainda não teve uma melhoria considerável na entrega desse tipo de produto ou solução. E o que ocorre? Ocorre, segundo o Gertner, começa uma pressão negativa em cima de uma expectativa que não é atingida. Além disso, a gente começa a ter mais fornecedores do que a demanda suporta. Nessa fase inicial de early adopters, a gente tem mais ou menos 5% do potencial público atingido. Então, a gente acaba tendo mais fornecedores do que a demanda nesse momento. Começa também a pressão negativa, a gente tem a consolidação dos melhores fornecedores, das melhores empresas, mas a gente tem a falha das que não conseguem competir nesse mercado. A gente também tem segundo round aqui na queda aqui no abismo da desilusão, que é o que o Gartner chama. E a gente tem ali o segundo e terceiro round de venture capital. E nesse momento aqui, que é como eu comentei, menos de 5% do mercado potencial, da audiência potencial, realmente adotou a solução, que é o fundo do poço aqui do abismo da desilusão. Então, aqui a gente já tem a inclinação dos produtos e soluções realmente ganharem robustez e começarem a fazer sentido para um público maior. Então, a gente começa a ter metodologias e melhores práticas, começam a ser desenvolvidas, que isso é importante na maturidade de mercado. A gente também tem a terceira geração de produtos, começa a ter produtos out of the box, product suites. Então, começa a ter um amadurecimento maior do mercado. E aqui, que é o que o Gartner chama de platô de produtividade, é um alto crescimento na adoção desses produtos, soluções ou serviços. E o público atingido aqui é mais ou menos 20% a 30% do mercado potencial, da audiência potencial dessa inovação, dessa solução inovadora. Então, se vocês começarem a analisar e perceber, a maior parte das tecnologias, elas têm esse comportamento aqui. Nem todas. Eventualmente, pode ter alguma tecnologia que foge a curva. Mas, se vocês prestarem atenção, de modo geral, a maior parte das tecnologias têm realmente esse comportamento. Vamos pegar, por exemplo, inteligência artificial, que os próprios algoritmos de machine learning, eles têm... A maior parte deles é da década de 70, 80, início da década de 90. Então, a maior parte deles já existiam, eram implementados na linguagem C ainda. Não existia Python ainda, que é uma linguagem muito popular para machine learning, mas ela é baseada em C, por exemplo. Então, muita coisa é reaproveitada hoje em dia. Qual que era o problema daquela época? O problema daquela época, que é o slide que eu comentei com vocês, é que a gente não tinha um volume tão grande de informações. Não era necessário ter esse machine learning, essa inteligência artificial aqui para processar de forma automatizada. Muitos dos dados dessas tendências eram possíveis identificar até com a capacidade humana. Mas, mesmo que não tivesse, a gente não tinha capacidade de processamento para tirar o maior proveito disso. Se eu tivesse um grande volume de dados, eu não conseguia processar eles, ainda mais em tempo real, que é o que a gente faz hoje. Então, a gente toma decisões, tem empresas tomando decisões com dados baseados em tendências projetadas e que vão se adaptando em tempo real. Então, a inteligência artificial percorreu todo esse caminho. Ele entrou no vale, no abismo da desilusão. Ficou um bom tempo sem grandes inovações aqui. Então, e hoje a questão, a gente está num... Talvez a inteligência artificial, o machine learning, já esteja aqui dentro do platô da produtividade, que é com um amadurecimento maior, já teve uma desilusão inicial a respeito da tecnologia, ela voltou, teve mais soluções, mais players no mercado, melhores práticas, tem muita faculdade, dando curso sobre o assunto, muitos treinamentos. Então, a gente, em termos de inteligência artificial, o machine learning, a gente já está entrando no platô da produtividade com muitas soluções querendo agregar isso nas suas soluções. Então, dentro do Data Analytics, que a gente tinha, deixa eu voltar o slide aqui, que a gente tinha uma queda, é bom lembrar que nos anos 90 a gente tem o início das soluções de BI, né? Então, o BI não é tão novo quanto muita gente acha, né? Tem soluções... O próprio ClickView, se eu não me engano, é dos anos 90, não tenho certeza, mas eu acho que é dos anos 90 ou final dos anos 80. Então, já existia uma cultura de análise de dados dos anos 90 e talvez por isso o termo tenha tido uma queda nessa época, ele ficou aqui talvez nesse abismo da desilusão e agora ele talvez esteja entrando aqui no platô da produtividade, né? Que é, eu começo a ter um amadurecimento maior do mercado, mais players, já teve muita tentativa e erro aqui numa fase anterior, quando eu não tinha tecnologia, não tinha recursos suficientes para ter soluções de data analytics que tivessem principalmente essa capacidade de processamento, então, hoje a gente está entrando no platô da produtividade, na minha visão. Mas, claro, esse gráfico aqui não serve para todas as tecnologias, ele é um modelo geral que a gente pode se basear, é uma generalização de uma tendência identificada pelo Gartner no mercado de tecnologia. Aqui também, o Gartner sempre faz uma previsão ano a ano sobre, ele coloca as empresas, as tecnologias, na verdade, como elas estão posicionadas dentro desse gráfico aqui de hype cycle deles. Eu peguei aqui o ano de 2019, ainda não tenho de 2020, mas vamos considerar que ainda faz sentido para o ano de 2020. Então, a gente tem aqui no gatilho da inovação, a gente tem empresas biotech, web descentralizada, redes neurais adversariais, que aqui é deep learning, né? Existe muita capacidade de processamento, inclusive existem empresas que produzem placas de vídeo específicas para esse tipo de tecnologia, de algoritmo, de deep learning. A gente tem organizações descentralizadas autônomas, a gente tem impressão 3D em nano escala, inteligência aumentada, carros autônomos voadores, já tem empresa desenvolvendo e testando esse tipo de tecnologia. Ainda é muito cedo, não está no mercado, mas existem pesquisas fortes relacionadas a isso. A gente tem aqui transporte de cargas leves para drones, a gente tem aqui Explanable aí, Edge aí, satélites de baixa órbita, que o Elon Musk tem uma empresa que está colocando esses satélites em órbita e tem causado também alguns problemas, é um assunto um pouco polêmico também, porque tem causado polêmica esse assunto, porque esses satélites de baixa órbita, eles causam uma poluição visual, né? Se tiverem uma quantidade muito grande deles, isso prejudica principalmente o trabalho científico de observação do espaço através de equipamentos de visualização do céu, né? Então, tem um problema relacionado a isso, né? Direção autônoma de nível 5, Edge Analytics, inteligência artificial para a plataforma as a services, biochips, o 5G aqui está na ponta do hype, a gente tem países implementando aí principalmente a tecnologia chinesa da Huawei, então são tecnologias que ainda tem somente adotantes iniciais, os early adopters, algumas ainda nem chegaram nesse ponto, nem estão disponibilizadas do mercado, estão em beta, estão em fase de pesquisa ainda, e muitas delas vão entrar nesse abismo aqui da desilusão, né? Então, a gente tem várias tecnologias que não tem maturidade o suficiente, a gente teve exemplo, por exemplo, do óculos do Google, né? Que traria, o Google Glass, né? Que traria uma série de benefícios, todas as funcionalidades de um celular, por exemplo, dentro de um óculos, e muito provavelmente é uma tecnologia que estava um pouco à frente do seu tempo, que ainda não estava totalmente madura para entrar no mercado e que provavelmente está entrando nesse abismo da desilusão, que é que está falando hoje em dia, em 2020, de óculos do Google, né? Ninguém, eles tiveram uma fase de testes, né? Tiveram alguns erradores, mas provavelmente essa tecnologia vai voltar daqui a alguns anos, assim como os tablets. Já existia tablets nos anos 90. Fizeram todo esse processo, teve uma expectativa inicial que não foi atendida, entrou nesse abismo e conforme essa expectativa inicial consiga ser atendida pelas empresas, elas voltam a ter uma adoção mais forte e daí entrar realmente no platô da produtividade. Tudo isso para dar um contexto geral para vocês, porque é importante analisar as tecnologias de uma forma mais ampla, de uma forma mais global para entender em que momento a gente está em cada uma dessas tecnologias, né? Então, dentro do Data Analytics, a gente tem Big Data, a gente tem mineração de dados, a gente tem Machine Learning, a gente tem BI e todas essas tecnologias percorreram esse caminho. Algumas estão em fases diferentes, algumas já estão no platô da produtividade, outras estão no pico de expectativas infladas, outras estão sendo desenvolvidas, né? Algumas estão iniciando aqui o real crescimento. Então, é importante a gente entender esse contexto geral para entender como é que ela vai evoluir ao longo do tempo. Então, aqui um pequeno gráfico sobre, uma pequena representação, na verdade, sobre a diferença, como é que funciona a questão de dados versus informação. Então, a gente tem entrada de dados que pode ser automatizada, pode ser inserida manualmente, a gente tem uma segunda fase que seria o processamento de dados e que eventualmente poderia ter uma análise de dados feita ali e a gente tem a saída dos dados que é, então, dentro desse processo, entram dados e sai informação, que é o dado trabalhado, o dado bruto, ele processado para ser consumido por áreas de negócio, por exemplo. E dentro aqui, eu ainda fiz uma adição que eu tentei de uma forma geral, é claro que os cargos, as profissões, eles não têm uma delimitação tão clara, mas eu tentei representar aqui onde é que estaria, onde é que cada uma etapa, quem é que atuaria. hoje se fala muito no engenheiro de dados, que é o profissional que vai fazer, é o engenheiro dos dados, ele vai pegar, vai iniciar um processo de automatização de entrada de dados para eles serem armazenados, talvez, num data lake, num grande repositório na nuvem, numa base de dados em big data ou em small data, que seja, mas ele vai organizar, vai automatizar esse processo de entrada de dados. O processamento de dados, de forma geral, é um processo que já pode ser feito, por exemplo, por um cientista de dados, claro, nem todas as empresas têm capacidade ou comportam ter um cientista de dados dentro dos seus quadros, mas pode ser um analista de dados, pode ser uma pessoa, talvez, com um pouco menos de experiência, que talvez não tenha tanto conhecimento sobre aplicação do método científico em cima dos dados, mas, de alguma forma, já começa a trabalhar essas informações. E eu tenho a saída que é a informação que é o tomador de decisão. Então, a partir desse dado que entrou, foi processado e foi analisado, eu tenho a saída que é a informação que vai poder ser, vai poder gerar um valor para as empresas. Então, esse aqui é um processo de geração de valor da mineração de dados para tomada de decisões. Então, eu tenho também aqui algumas etapas do pré-processamento de dados, eu tenho a questão do entendimento de negócio, que é a primeira etapa e esse termo aqui é usado mesmo quando não é uma empresa em si, quando é uma organização, uma instituição governamental, por exemplo, se usa o termo entendimento de negócio para realmente entender mesmo agora que a gente está numa epidemia de coronavírus, o que é o entendimento de negócio? A gente vê muita gente, muito cientista de dados também, querendo contribuir, porém, muitas vezes, eles não têm o entendimento do negócio, eles não conhecem como é que funciona a questão de, como é que funciona um processo de propagação de um vírus, não tem conceitos básicos de biologia, então, muitas vezes, mesmo que eles conheçam as técnicas de predição, que eles consigam fazer um tratamento, uma análise de dados, eles não têm entendimento de negócio, eles não conseguem gerar valor a partir dessa informação, então, por isso que, muitas vezes, se opta por utilizar equipes multidisciplinares, então, por exemplo, um trabalho de análise de dados para uma pandemia, você tem que ter um virologista ali, você tem que ter um biólogo ali, alguém que realmente domina aquilo, não adianta pegar alguém que só domine os dados e que comece a fazer previsões, implementação de algoritmos de machine learning e que o resultado não vai ser, não vai ser, ser bom. tem uma pergunta aqui do Wagner, vamos ter acesso às apresentações depois? Sim, eu vou enviar por e-mail, não se preocupem. Uma segunda etapa seria o entendimento dos dados, já que eu tenho entendimento do negócio, agora eu vou me aprofundar em cima dos dados. A preparação dos dados seria uma segunda etapa, a modelagem, a avaliação dos resultados e o deployment, que seria colocar esse pipeline de dados em produção, desde a sua entrada, processamento e consumo. A gente tem aqui também um processo de descoberta de conhecimento que é baseado nisso, que é um processo acadêmico, inclusive é conhecido como CRISP-DM, que é nada mais do que um fluxo disso, que é o entendimento do negócio, o entendimento dos dados, a preparação dos dados, modelagem, avaliação e, eventualmente, caso precise um reentendimento do negócio, um aperfeiçoamento melhor do conhecimento, se volta na etapa inicial e se refaz todo o processo, até ser colocado em produção. E mesmo que seja colocado em produção, eventualmente, ele pode voltar para a avaliação e retornar para o entendimento dos negócios. Então, o processo de mineração de dados, de entendimento do dado é muito importante para a descoberta do conhecimento para gerar valor para os negócios, para as empresas, para as organizações ou instituições. Então, também, eu coloquei aqui um gráfico, uma matriz, na verdade, que eu achei bem interessante. Eu peguei do site do Capra, o Ricardo Capra é um cientista de dados, bem conhecido aqui no Brasil, ele trabalhou, inclusive, na campanha do Obama. Então, é um cientista de dados que trabalhou fora e ele tem aqui, em uma das apresentações dele, ele fala também dos dados centrados nos indivíduos, que estaria nesse eixo superior dessa matriz aqui. A gente tem os dados centrados na informação, a gente tem decisões que podem ser individuais ou coletivas, e aqui, ele categorizou algumas coisas. Então, por exemplo, eixo superior ao lado esquerdo, ele é centrado na decisão do indivíduo e ele é centrado na decisão individual e ele é centrado nos indivíduos, ou seja, eles podem ser relatórios individuais, por exemplo, para consumo, são decisões drivadas por humanos. Agora, nesse mesmo caso, ele está centrado na decisão coletiva, mas ainda está nos indivíduos. Então, eu tenho reuniões para decisões estratégicas, eu tenho decisões baseadas em argumentação. Então, aqui, eu ainda estou centrado nos indivíduos. Quando eu passo a ser centrado na informação, centrado nos dados, eu tenho, quando a decisão é individual, eu tenho dashboards públicos, eu tenho decisões inspiradas em dados. E quando a informação, o dado, quando as decisões são focadas no coletivo e centrado na informação, que é o mundo ideal, eu vou ter espaços analíticos, que eu vou ter decisões orientadas a dados. Qual que é a diferença entre esses dois aqui de baixo? Dashboards públicos, eles são construídos pelos gestores, pelos decisores. Então, eles têm, de alguma forma, ele tem um início bastante individual, ele tem a cara de uma pessoa, porque quais são os indicadores realmente que são importantes para essa empresa? Só uma pessoa realmente sabe disso? Só é o decisor que sabe disso? Por isso que ele está centrado ainda no indivíduo. Quando eu passo a ser centrado no coletivo, eu não vou ter mais só, talvez, esse dashboard público, esse dashboard espalhado em telas de LCD, vou ter um espaço analítico, que as pessoas vão construir seus próprios relatórios, os profissionais vão entender e vão reavaliar para ver se isso realmente faz sentido, porque o conhecimento das massas, ele é muito mais eficiente do que o conhecimento individual. Mesmo que eu tenha um profissional muito qualificado, um profissional muito competente, uma grande massa de pessoas, mesmo que menos qualificadas, elas, em conjunto, elas têm resultados superiores a esse profissional único. Então, é esse conceito aqui que é interessante aqui. A gente sempre buscar decisões coletivas e buscar decisões baseadas em informação, centradas na informação e não nos indivíduos. Então, provavelmente, muitas empresas ainda estão nessa primeira etapa, algumas estão nessa segunda, algumas estão nessa terceira e pouquíssimas estão nessa quarta aqui, que é a criação desses espaços analíticos, né? De eu ter, por exemplo, um repositório de dados, né? Se fala também dentro da área de BI, se fala do self-service BI, onde eu vou ter uma grande base de dados com permissões, é claro, em que determinadas áreas podem consumir determinados dados e outras não. Então, eu vou dar esses dados para os profissionais analisarem. Então, tem aqui um trabalho de governança de dados, é claro, né? Principalmente com as leis de proteção de dados, mas eu permito que todos os colaboradores de diferentes funções consigam colaborar para melhorar o processo decisório, melhorar a questão do processamento dos dados, da análise das informações. Muito do processamento pode ser automatizado, mas existe um conhecimento humano necessário aí que é importante ser trabalhado pelas pessoas, né? Então, é por isso que muita gente fala, ah, todos os trabalhos vão ser substituídos por máquinas. Não, a máquina não vai ter o entendimento do negócio, ela pode gerar tendências de forma automatizada, mas ela não vai, dificilmente vai conseguir entender qual que é o real valor que a empresa está agregando para o seu público, por exemplo. Ela pode identificar uma tendência, pode fazer uma análise, a partir de pesquisas, mas isso aí vai ser decisões automatizadas, né? Tu sempre vai precisar de uma capacidade mais humana, mais analítica para transformar isso em decisões de valor para as organizações. Aqui eu tenho algumas ferramentas, deixa eu tomar um gole d'água. Algumas ferramentas que estão no contexto do Data Analytics, né? Então, como vocês podem ver, a gente tem um conjunto de ferramentas aqui bastante diversas. Por exemplo, aqui a gente tem o Python, uma linguagem de programação. Por que uma linguagem de programação está aqui, por exemplo, dentro de ferramentas de Data Analytics? Data Analytics é um conceito guarda-chuva, como eu expliquei para vocês, e ele abarca uma série de tecnologias, metodologias e melhores práticas. Então, por exemplo, o Python é uma linguagem de programação, assim, se como o R também é, que é orientada a machine learning, a processamento de dados. E eles têm uma infinidade de soluções de representações visuais e muitas das soluções estão usando, principalmente, o Python e o R, que é uma linguagem de programação estatística, matemática, para integrar em suas soluções. Por exemplo, aqui a gente tem o Power BI, que é um BI da Microsoft. Então, dentro do Power BI, você tem como implementar os seus scripts, os seus algoritmos, tanto em R como em Python. a gente tem soluções da Oracle, a gente tem Apache Spark, uma solução de Big Data, a gente tem Metabase, que é um BI Open Source, bastante utilizado por empresas modernas. A gente tem o Jupyter Notebook, que é como se fosse um ambiente colaborativo para avaliação de dados, para tratamento de dados. É como se fosse uma espécie de Google Docs do machine learning, que você consegue compartilhar com a sua equipe alguns insights. É bem interessante. A gente tem o Excel aqui, velho de guerra, que dá para fazer gráficos, gerar tendências, algumas coisas. Claro, ele não trabalha com um grande volume de dados, mas ainda sim uma ferramenta de data analytics. Muitos desses dados, dessas bases de dados, vão ser populadas por planilhas Excel. Então, eu tenho isso aí. Eu tenho o Google Cloud Lab, que é uma ferramenta parecida de colaboração para machine learning, para projetos de data analytics da Google. Eu tenho o ClickView e o próprio Tablo, duas soluções de BI bastante consolidadas no mercado. O ClickView, acho que é dos anos 90, inclusive, está há bastante tempo no mercado. A gente tem o Grafana, que é uma solução que a própria OPCR se utiliza para entregar a visualização de dados, principalmente da parte de infraestrutura. A gente tem o Google Data Studio, que é uma solução de relatórios do Google, bastante interessante também. Canime, Splunk, SAS, ApedMiner. Então, a gente tem uma série de ferramentas aqui. Nas minhas pesquisas, ainda encontrei uma nuvem de ferramentas. Tem muita solução, principalmente para Big Data, para compactação de dados, para mineração. Tem soluções de laboratório de dados. Tem uma infinidade de soluções que estão dentro ainda do conceito de Data Analytics. Então, indo já para a parte prática, aqui a parte de exemplos reais, eu trouxe alguns exemplos, alguns que eu encontrei na internet e outros que foram executados pela OPCR ao longo de 20 anos de experiência que a gente tem no mercado. Então, a gente tem alguns exemplos reais. Por exemplo, esse aqui é um dashboard, é um relatório analítico da Johns Hopkins University e ele traz, não sei se vocês conseguem ver, tem uma opção de zoom ali no menu superior, mas aqui traz os casos de coronavírus no mundo. Eu tirei ontem esse print, então a gente tinha em Minas 1.999.628 casos confirmados de coronavírus no mundo. Passamos de 2 milhões provavelmente hoje. A gente tem o número de casos, o número de mortes, total por país. Então, a gente tem uma distribuição no mapa, no mundo, nos Estados Unidos. Aqui tem uma aba também de tendências, é bastante interessante esse dashboard. Também traz aqui a evolução da doença, da pandemia, que inicia devagar, mas, pelas suas características, vai se tornando exponencial e esse é o grande perigo dela. Então, é um relatório de saúde pública, que pode ser consumido pelas pessoas, pelo público geral, pelos governos, por médicos, por enfermeiros, pessoal da saúde. Então, esse aqui é um bom exemplo de data analytics, em que teve um processamento de dados, provavelmente foram acessadas bases de dados públicas de governos de todo o mundo. Esses dados foram processados, foram criadas as representações visuais que fossem adequadas ao consumo dessas informações, tem um bom trabalho visual aqui, de prioridade, isso é bastante importante nessa parte de data analytics, não pensar só no valor da informação, mas pensar em como visualmente esse dado, essa informação vai ficar representada, porque, no final das contas, são humanos que vão consumir esses dados, não são máquinas, então, é importante entender um pouco de prioridade visual, um pouco de design, um pouco de como as pessoas consomem as informações, se tu tivesse conhecimento, tu vai largar na frente na questão de entregar valor em dashboards, em relatórios, em soluções para data analytics, então, aqui é um relatório bastante interessante e que é de fácil compreensão, deixa eu carregando aqui, eu peguei outro exemplo, esse aqui é do Tablo, que é uma solução de BI também, era um GIF, na verdade, infelizmente, não carrega GIF aqui na plataforma, mas esse aqui, ele está consumindo bases públicas do Brasil de indicadores de educação, de longevidade, de renda, e está dividindo, está fazendo uma distribuição geográfica no mapa e eu posso também filtrar por cidade. então, aqui tem uma representação visual e conforme eu selecionasse, por exemplo, esse dado aqui, eu fizesse um drill down em cima dessa informação, todo o dashboard ia sensibilizar, por exemplo, aqui poderia ter um outro gráfico de dispersão, aqui também, então, conforme eu vou selecionando, todo o meu dashboard, ele vai, o meu relatório analítico, ele vai sensibilizando para trazer a informação que foi selecionada, então, também, essa é uma grande capacidade que o processamento trouxe para as soluções de data analytics, elas estão cada vez mais performáticas e eu consigo fazer análises em tempo real. Então, aqui tem um outro exemplo, essa aqui é uma solução chamada ClipFol, não é muito conhecida no Brasil, esse dashboard aqui, ele está trazendo informações sobre retorno do investimento, é um dashboard para ser consumido por profissionais de marketing e por profissionais da área comercial, então, ele traz informações de CRM, está trazendo seu esforço aqui, por exemplo, ele está trazendo retenção de cliente, retenção histórica, MMR, MRR, desculpa, ele está trazendo o valor de um consumidor ao longo do tempo, o valor monetário desse cliente nesse período médio que ele fica, um período bastante longo aqui, ele está considerando que um tempo médio de expectativa de um cliente é de 79 meses, alguns anos, e ele traz um retorno aqui de 2 mil dólares, por exemplo, então, é interessante que essas soluções de data analytics, elas consolidam informações de diferentes bases de dados, e isso é uma coisa que a gente percebe com nossos clientes, antes a gente tinha projetos, chegava para a gente projetos em que eram muito mais simples, vamos acessar aquela base de dados, vamos monitorar aquela infraestrutura e vamos representar isso visualmente, hoje em dia, os gestores, os decisores, eles querem buscar dados, buscar informações de diferentes bases, eles querem comparar a informação da RP com a informação do ponto de venda, com a informação da loja virtual, com a geração de nota fiscal eletrônica, com a capacidade de distribuição, então, hoje as necessidades são cada vez maiores e as pessoas começam a ver as possibilidades e começam a ter uma exigência cada vez maior para as representações visuais, para o consumo da informação. A partir daqui, eu estou trazendo dashboards criados pelo Percerts, a maior parte é criada com uma solução que a gente possui, que é para, historicamente, a gente sempre monitorou infraestrutura e com as necessidades do nosso cliente, a gente começou a monitorar indicadores de negócio, hoje a gente tem ao todo, entre dados de negócio e infraestrutura, a gente monitora mais de 500 mil indicadores e eles são muitas vezes representados visualmente. Aqui eu tenho, eu descaracterizei todos, então vocês não vão enxergar o nome do cliente, eu botei o PEMON, o Percerts aqui em cima, mas dá para entender o contexto geral. Aqui, por exemplo, eu tenho uma topologia de infraestrutura que está suportando esse negócio, então eu tenho aqui uma topologia de uma infraestrutura que de alguma forma sustenta um processo de negócio, sustenta uma loja virtual, por exemplo, então aqui eu tenho o total de localidade, eu tenho aqui a representação de vendas por localidade, eu tenho aqui que Centro-Oeste, por exemplo, representa 30% das vendas, Sudeste 25%, Sul 45%, então sem conhecer esse negócio, eu já identifico que talvez aqui no Sudeste exista uma possibilidade de crescimento, por quê? Porque eu estou, o maior mercado é o Sudeste, eu tenho 25% das vendas representadas no Sudeste, pode ter errado isso aí, pode, mas claro, talvez eu tenha um produto que se adequa melhor ao Centro-Oeste e ao Sul, mas o maior mercado é o Sudeste, então visualmente você já consegue daqui a pouco tomar insights, por isso que também o conhecimento do negócio é importante, daqui a pouco esse produto tem mais aderência ao Centro-Oeste e ao Sul mesmo, então é importante conhecer o dado antes de sair tomando decisões baseadas somente nas informações, é preciso ter um conhecimento do negócio e também uma dica que eu dou para todo mundo que vai iniciar um projeto de data analytics, de gestão à vista, de visualização de dados, é entender que esse projeto é um projeto a quatro mãos, não adianta vocês contratarem um profissional, largar ele e esperar que ele resolva o problema, não adianta contratar um fornecedor e esperar que a empresa faça tudo, porque se tu contratar alguém para trabalhar dentro da empresa, ela ainda não vai ter o conhecimento do negócio em um período curto de tempo, se tu contratar um fornecedor, ele vai precisar entender, precisa de um trabalho a quatro mãos para fazer um projeto de consumo de dados, então é importante existir um esforço de quem deseja implementar isso para passar as informações, para acompanhar, para dizer quais são as bases de dados onde essas informações estão acessadas, muitas vezes tu acessa uma base de dados e só tem números lá, tu tem que entender o que representa cada um daqueles dados, então é sempre um trabalho a quatro mãos, é uma dica aí que eu dou para quem quer iniciar seu projeto, ele dá trabalho, tem que ter um investimento de tempo de quem está patrocinando esse projeto, mas eu posso dizer que são projetos bastante recompensadores, dá bastante resultado, mas eles envolvem esforço, mas o resultado é muito bom, tu tem um resultado de uma melhor tomada de decisões, decisões orientadas a dados, então vale a pena. Eu tenho aqui na sequência outro exemplo que é a monitoração de e-commerce, eu tenho a evolução das vendas ao longo do dia de acordo com o horário, quando eu fui descaracterizar acho que eu tirei o horário sem querer aqui, mas aqui tinha os horários aqui a oito da manhã, então tem 24 horas aqui de evolução das vendas, digamos, da meia-noite a meia-noite. Eu tenho aqui a infraestrutura que suporta esse e-commerce, eu tenho vitrines, vitrine back-end, carrinho, carrinho back-end, último pedido, eu tenho último pagamento em 12 minutos, aqui é legal também mostrar as representações visuais, a gente utiliza o verde quando está ok, o amarelo quando está mais ou menos e o vermelho quando não está legal ou está crítico, então é importante ter esses alarmes visuais para tu bater o olho no dashboard, no relatório e tu já entender se ele está ok ou não, algumas ferramentas não possuem essas funcionalidades, mas algumas possuem, então é legal ficar de olho que não só a beleza do dashboard é importante, mas muitas vezes tu quer ver se o indicador está dentro de um acordo de nível de serviço, de um SLA, então aqui eu tenho a parte de infraestrutura que está suportando, eu tenho as requisições, HTTP1, EAP02, eu tenho também o total de vendas, então aqui eu estou misturando muito coisa, eu estou vendo evolução ao longo do dia, eu estou vendo o processamento de pedidos, pagos, não pagos, suspensos, eu estou monitorando as requisições, o tempo de resposta dentro do site, então tem uma série de indicadores, é um dashboard bem completo aqui para fazer avaliação de loja virtual, por exemplo. Esse outro dashboard aqui, a gente fez um projeto por um banco na Colômbia, então eu tinha a distribuição de transações em diferentes regiões, foi um projeto bem interessante também, então aqui com uma visão mais financeira, a gente também, eu não trouxe aqui, mas a gente tem um projeto em um banco aqui no Rio Grande do Sul que a gente faz monitoração de transações, e em cima dessas monitorações a gente tem um algoritmo aí que fica rodando para projetar tendências e para identificar baselines, que são linhas base de comportamento, então a gente consegue identificar se as transações estão fugindo da expectativa para aquele dia, por exemplo, eu posso comparar, por exemplo, dias anteriores a épocas de feriado, épocas de Natal, Páscoa, por exemplo, épocas que têm um número de transações muito grande e é esperado, por exemplo, que na véspera de Natal tem um número de transações, um pico de transações, assim como na véspera do Dia das Mães, na véspera do Dia dos Pais, e o trabalho que a gente faz lá, além de monitorar a infraestrutura, monitorar esses indicadores, de representar visualmente, a gente também identifica se as transações, por exemplo, estão fugindo do comportamento padrão. Então, é bem interessante esse projeto. A gente tem aqui um dashboard, tirei aqui o cliente, deletei aqui o logo, a gente tem aqui um gráfico, um dashboard que traz clientes ativos, clientes inativos, mulheres, homens, casados, solteiros, então eu consigo fazer, pegar os dados que são importantes para tomar, talvez, decisões para identificar o meu público consumidor, identificar compras realizadas, previsão de recebimento, informações de, já da área financeira, ticket médio por cliente, transação por cartão, cobrança, pendência de cadastro, daí eu tenho faixa de perda na linha do tempo, faixa de atraso, então eu consigo consolidar diferentes informações de diferentes valores, diferentes bases de dados para gerar valor para uma tomada de decisões. Bem legal esse dashboard também. Então, esse dashboard talvez pode ser consumido por diferentes áreas, tem uma visão bem de gestão mesmo. Esse aqui faz monitoração da parte financeira também, tem uma parte de cartões, tem aqui adquirência, good card, recarga, sodexo, tem aqui a parte de contratos digitalizados, ou seja, eu posso ir na fonte da informação e ver se ela está ok, ver a quantidade, ver se está disponível, ver se rodar um algoritmo para projetar uma tendência, ver uma distribuição dentro do mapa, então, até não dá para ver aqui, mas nesse aqui a gente tem até ela bem baseada no mercado financeiro, e aqui fica rodando aqui nessa tela, fica rodando algumas informações também. Então, tem o dashboard principal, aqui, tem uma aba aqui que é o dashboard mais analítico, eu consigo entrar um pouco mais na informação, eu tenho aqui uma representação gráfica, que eu consigo filtrar por hoje, pela semana, pelo mês, daqui a pouco pelo ano, então, esses filtros e esses drill downs que é eu mergulhar na informação, eles também são bastante importantes, eu ter essas funcionalidades, essas capacidades, então, é bastante interessante escolher uma boa ferramenta, mas, principalmente, ter um trabalho interessante, ter um entendimento de negócio e um processamento desses dados, por isso que, por exemplo, se fala aí que o trabalho de um cientista de dados, 85% é mineral dado, é trabalhar o dado e 15% é fazer projeções, fazer análises, isso serve para diversas outras áreas, para quem quer trabalhar com BI, mesma coisa, tu vai mergulhar no entendimento do negócio e vai trabalhar em cima dessas bases que muitas vezes não fazem sentido inicialmente, para no final das contas ter o produto que é o dashboard, a maior parte do trabalho não é aqui, não é criar essas visões, é trabalhar esse dado anteriormente. eu também tenho aqui de loja, parecido com o anterior, mas aqui eu já trago uma questão de comercial mesmo, produção de propostas, propostas aprovadas, propostas negadas, limite forçado, primeiro, compras no primeiro dia, quantidade de pagamentos, limite concedido, então eu tenho aqui uma, talvez uma empresa financeira, então eu tenho aqui uma variedade de informações que me permitem tomar decisões, aqui eu tenho um filtro, lista de clientes, eu posso filtrar por cliente e sensibilizar essa informação, por isso que se chama data analítica, eu vou fazer análises em cima desse dado e o dashboard também precisa comportar essas capacidades analíticas também. Então é isso, batemos aqui quase uma hora, foi 55 minutos de apresentação, a ideia era fazer um bate-papo mesmo, então eu estou aberto agora a dúvidas de vocês, então... Legenda por Sônia Ruberti